Na verdade, o último, ele ganhou o apelo das pessoas porque ele é bonito, ele é vistoso, só por isso. Não, ele ganhou porque ele é policial, ele prende bandido e você é advogado, você solta bandido. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar mais projetos aí e falar da pausa da semana, é nóis. Vai, Minatinho. MP 894 garante uma pensão vitalícia, Kim, pras crianças, né, pros hoje bebês ainda, que foram vítimas do zika vírus e isso garantiria uma pensão vitalícia para dentro, no mesmo conforme do BPC, né, para toda a vida aí dessas crianças que se tornaram deficientes em decorrência da infecção pelo zika vírus. É uma boa medida provisória, eu acho que não cabe emenda, né, gostaria até amanhã apresentar emendas, eu acho que não cabe emenda, ela, em tese, todo deficiente, eu acho, poderia ser enquadrado aí dentro dos critérios do BPC, né. E nesse caso ele falou, olha, se você já for, se a criança, no caso, se tornar pensionista através dessa lei, né, dessa MP, ela não vai poder acumular o BPC. Então, a primeira coisa que você pensa é, tá, beleza, tá trocando seis por meia dúzia. Só que o que acontece é que, no caso de crianças de família mais abastada, de classe média, por exemplo, ele não se enquadra ali no BPC por conta daquele critério de ter um quarto do salário mínimo como renda familiar, né. Então ele, essa MP também serve para que a criança, mesmo de classe média, tenha acesso a essa pensão vitalícia do governo. Acho legal, acho meio esquisito isso aí. Posso tirar uma dúvida? Porque a gente precisa de família, já é de classe média, não precisa de assistência. Qual vai ser o critério? Então, aqui não é feito para... O critério é esse? Não, 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 não. Depende do que a criança tem microcefalia, então, se o psíquico está vindo... Não, não, sim, é isso que eu queria saber, se iria ser contemplado a criança que teve infecção ou se a criança que tem a microcefalia... A microcefalia. Ah, tá. O conceito de classe média é aquele conceito de saber se é o governo do PT. A família é pobre. Não, não, mas aí, no caso, é o conceito do BPC, entendeu? O BPC, ele fala o seguinte, para você ter acesso ao BPC, você tem que ter uma renda familiar per capita de um quarto de salário mínimo. E aí, no caso, tem famílias que a criança teve microcefalia e que tem uma renda maior e não tem acesso ao BPC. Nesse caso, garante que a criança tenha acesso à pensão vitalícia. Então, é adequado. Próximo MP, MP 895, que cria carteira estudantil na informação digital fornecida pelo Ministério da Educação. Acho super positivo também. Tem só um inciso ali que eu não gostei direito, que ele lista, né, nessa MP, quais entidades estariam passíveis de criar uma carteira estudantil que seria válida em estabelecimentos que garante a emenda e a entrada para estudantes. E uma delas continua sendo a UNE. Não, a UNE não representa estudante e nós vamos apresentar a emenda para tirar a UNE. Tira a UNE. Tá certo, eu posso ter até dia 16. Aí, Rubão. Já temos o trabalho. Emenda para tirar a UNE. Já tirar a UNE. Muito bom prazo estar aí. O representante estudante, abraço. Então, vamos passar para a CFT, Comissão de Finanças e Tributação. PL 130 de 2015 dispõe sobre o aumento de limite para a dedução do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas dos valores destinados ao projeto desportivo e para desportivo. O que acontece aqui, Kim? Foi, acho que em 2015, se eu não me engano, que surgiu esse projeto de lei de incentivo ao esporte. No caso, o que ele fazia? Se você faz alguma doação, assim, ou investe em projetos esportivos, você poderia abater isso com o seu imposto de renda, no caso da pessoa jurídica em 1%, no caso da pessoa física em 6%. E aí, o que ele fala, o que esse projeto que a gente está discutindo agora, esse PDL, é para aumentar, na verdade, esse PL 130 de 2015 é para aumentar essas alíquotas, né? Passaria na pessoa jurídica de 1% para 3% e, no caso da pessoa jurídica, de 6% para... No caso da pessoa física, de 6% para 9%, tá? Então, essa renúncia fiscal, o projeto já vem com demonstrativo de qual seria esse impacto do orçamentário, o que é obrigatório na CFP, de acordo com a LDO e de acordo também com a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. E o impacto fiscal seria na ordem de 500 milhões, essa renúncia fiscal, de incentivo ao esporte, aumentando a alíquota de pessoas, tanto físicas quanto pessoas jurídicas, que investem nesses projetos, né? E aí, ele traz uma medida compensatória para esse impacto fiscal e o que ele apresenta é um aumento de 15% para 16% no imposto retido na fonte, incidente sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica, aos seus acionistas, a título de juros sobre capital próprio. Então, ele passa no promercado financeiro aí, esse fardo, para incentivar o esporte, né? E aí, ele faz também a estimativa de quanto esse aumento de 15% para 16% nessa modalidade de juros sobre capital próprio, arrecadaria para o governo, seria algo em torno de 560 milhões. Então, ele conseguiria abater. Eu sou contrário a esse parecer, e é o projeto e a matéria em si também, porque eu acho que não se justifica. Eu acho que se você quer aumentar e você acha correto aumentar o imposto aí no mercado financeiro, que seja para reduzir o déficit fiscal e não para aumentar a renúncia fiscal aí no caso do incentivo ao esporte. Você só pensa em déficit? Déficit. Esporte que é bom ou nada? É, eu penso, mas já existe o projeto de incentivo, entendeu? Eu não vejo por que você aumentar. A princípio, eu concordaria com você. Porém, eu tive numa apresentação aqui na câmera do Nereu Ramos, do Gustavo Borges. Tá. E ele mostrou lá, ele mostrou que nos Estados Unidos tem um incentivo grande, assim, no imposto de renda, exatamente como está aqui no imposto de renda para incentivar o esporte e que o investimento no esporte diminui muito o investimento na saúde, os gastos que você tem na saúde, porque esporte é uma maneira de você fazer a questão preventiva, então, de certa maneira, economiza dinheiro para os cofos públicos. Então, eu estou em dúvida, Miradinho. E tem impacto na criminalidade. Eu não tiro mérito dos pontos de vocês. O que eu coloco em xeque aqui é a questão da medida compensatória que ele coloca no relatório. Você aumentar o imposto ali no mercado financeiro para subsidiar isso, entendeu? E que outro lugar você acha que poderia ser compensado? Ah, eu não sou eu o relator do projeto. Não, tudo bem, mas estou falando sua opinião, pô. Eu sou o computador aqui. Se eu soubesse, eu não usaria para compensar isso, foi o que eu falei. Eu usaria para diminuir o déficit público e aí a máquina pública, em geral, vai incentivar não só o esporte, como coloca no projeto, mas saúde, segurança. Faz igual bolos, tá? Acha grandes forças. Pagar a dívida, etc. Mas 500 milhões, cara. Oi? 500 milhões não paga nem a vírgula da dívida. Não, eu concordo, mas eu acho que o tamanho da nossa dívida começa justamente por aí. Você começa a priorizar um setor, você começa a priorizar determinado serviço público. Mas e se a gente vai economizar por saúde depois? Então, que no parecer, o relator mostra quais seriam os impactos, quais seriam uma estimativa de impacto de redução de custos na saúde, por exemplo, quando você tem esse investimento em esporte. Muito bom, vou pedir isso ao relator, então. O PL 5924-2016, ele é um emaranhado de outros PLs, né? Porque foi sendo apensado um monte de PL nesse PL, inclusive do nosso admirável deputado aqui, Kim Cataguilha, né? Eita! Exato. Esse projeto em particular, o 5924, ele é do Aécio Neves, o que ele quer é proibir a doação de funcionários comissionados ou terceirizados que trabalham em órgão público para campanhas eleitorais. Então, por exemplo, nós que somos funcionários aqui do gabinete, não poderíamos doar para campanhas políticas. Na questão da adequação orçamentária, né? Porque tudo que é julgado aqui na CFD, ele prevê que seja julgado a questão da adequação orçamentária. Se tem impacto fiscal ou não. Se tem impacto nas contas do governo ou não. Nesse caso, não tem necessariamente impacto nas contas do governo. Só que na questão do mérito, eu particularmente sou contra. Eu acho que o funcionário comissionado, o funcionário público ou o funcionário terceirizado, ele tem liberdade política. Ele pode exercer sua liberdade de doar para quem quiser. A sua área é dele. Não vejo por que não. Agora... Você quer doar para mim? Agora, dentro desse PL também foi a pensar do PL do deputado Kim Kataguiri, que tentava extinguir o fundo de financiamento, o pessoal de campanha, o fundão eleitoral e o fundo partidário. Quando o Kim fez a emenda LDO para barrar o aumento do fundão, muita gente falou, é, mas por que você não extingue isso? Tem que acabar, não é só não deixar aumentar. Para de ridicularizar o povo. Não estou ridicularizando, mas eu estou querendo explicar aqui por que não era possível fazer isso. Não é possível fazer isso através de uma emenda LDO, mas é possível fazer isso através de um projeto de lei, que foi o Kim fez e que foi apensado a esse projeto do Oécio Neves. O que o relator Filipe Rigoni disse é que está ok quanto à adequação orçamentária, na verdade nem implica. Está ok. Está ok. Quanto à adequação orçamentária financeira do projeto, só que ele foi contrário no mérito. Tá, então vamos fazer um requerimento para votar em separado o meu apenso. Boa ideia. Para pedir para eles apensarem, então. A ideia é que está aqui, pô. A ideia é dominada. É que eu não li esse aqui, Kim. Vocês não explicam no vídeo para as pessoas o que é o projeto? O projeto é acabar com o fundo. É, eu falei, pô. Não, mas se você achar adequado, se achar inadequado, por que e tal. Qual? O projeto é dele, lógico que ele acha adequado. Não, eu estou falando do O.S. É, e o meu parecer é contrário. Eu falei, eu acho que o cara tem a liberdade. Se é funcionário público ou terceirizado, não importa. Na verdade, individual, deve fazer o que quiser com o salário dele. É, eu não sei não. Eu acho que eu sou a favor de proibir isso. Não, Kim. Talvez o medo seja... Talvez o medo seja estimular o cara a colocar o cara... É, pela atragem. Num... Num... Num enquadramento salarial lá no ganhinho. O projeto ele traz com ele um mantra meio politicamente correto, porque, ah, o cara é funcionário comissionado, então ele vai doar para aquele candidato. E ali você vai ter uma rachadinha legitimada. Cara, quando o cara quer fazer rachadinha, a gente tem exemplos aí de pessoas que fazem por vias não republicanas. Mas eu entendi. Agora, agora, o cidadão que exerce função gratificada, ele tem um trabalho como qualquer outro. E ele pode doar para quem ele quiser, é um direito dele. Você não vai limitar um direito político do cidadão simplesmente porque ele trabalha na função pública. Mas o que eu entendi do projeto, né, apesar de eu ser... Eu acho que o cara tem que ter o direito de fazer o que ele quiser com o dinheiro. Porém, eu acho que ele quis fazer esse tipo de coisa em relação ao cara que vai lá, nomeia 15 funcionários fantasma para pegar o dinheiro e investir em campanha. Entendeu? Mas você tem a limitação de doação. Em ano eleitoral. Em ano eleitoral. E ainda sobra o enquadramento salarial. A doação de campanha... Talvez ele seja o receio. Não, o receio é esse, mas ele está colocando para qualquer doação. Mas a doação de campanha é limitada a 10% da declaração de renda anual da pessoa, ou da última declaração. Então, se o cara ganhou 100 mil reais em 2019, ele só pode doar 10 mil para a campanha em 2020. Então, não teria fundamento isso porque essa limitação percentual, ela impõe um óbice para esse tipo de conduta, entendeu? Você só está tirando um cara ali para fazer a política de organização. O que acontece? Em razão disso, você acaba criando o quê? Mais utilização do fundo partidário, porque você limita a possibilidade de doação privada, você acaba, de alguma forma, limitando a atuação política daquele que exerce função comissionada. E vamos lembrar, por exemplo, que o funcionário público de carreira ganha muito mais que o comissionado. Não, mas aí você pega o comissionado, por exemplo. E se em um mês você nomeia o cara ali, só como fantasma, o cara receber 10 mil reais e para depois, no final do ano, o cara fazer essa doação para a campanha, o cara fez 120 mil reais. Mas o cara é fantasma, já é crime. Então, isso que eu ia falar. Mas o seu argumento, ele fala o seguinte, se o deputado já faz rachadinha, ele já tem funcionário fantasma, que já são crimes, você acha que o que vai impedir ele de fazer o caixa 2? Você acha que ele vai botar o dinheiro por dentro? Ele vai botar tudo no caixa 2 se o cara faz isso. Não, eu estou convencido. Se o cara já é um criminoso, não vai ser o caixa 2 que vai impedir. É que esse projeto, ele é interessante para discutir, porque ele vem com esse mantra de ser politicamente correto. Só que é justamente com base em situações como essa que se criou o financiamento público de campanha, que é o fundão eleitoral, o fundão eleitoral, eu vou financiar com dinheiro público para o cara não receber dinheiro de privado e depois querer favorecer. Então, pelo medo de alguém fazer errado, você já é legitimado errado aqui atrás. Agora que imagina, o policial que doou para a sua campanha, não vai poder doar mais. Não, mas o policial não é comissionado. É comissionado? É comissionado. Mas imagina assim, você tem o candidato a vereador e você tem o Minato Gal aqui. E aí o Minato resolve doar para a campanha dele, o Minato não poderia porque o Minato é comissionado. E não tem nada a ver, o cara é vereador, lá é americana. É minha querida americana. Vamos passar para a próxima comissão aí, Warren Miller. Comigo? É com você, Warren Miller. É comigo. E aí, galera, beleza? Beijo, Rio Preto. Fazer propaganda, né? Vai lá, agora é com o Leon Lobo. Dignidade já. Vamos lá, ó, galera. Então, ó, é a CETASP.